Em um estudo com 17 mil pessoas nos anos 90, foi descoberta uma das maiores ameaças à saúde pública já existentes. Uma ameaça perigosa, porque é real, mas permanece invisível e ignorada até os dias de hoje. Pessoas expostas em altas doses a essa ameaça têm 2.2 a 3.9 vezes mais chances de contrair doença cardíaca, câncer e doença pulmonar, 60% mais probabilidade de terem diabetes e obesidade severa, 2.2 vezes mais chances de serem viciados em cigarro, 7.4 vezes mais provável de serem alcoólatras e 4.6 vezes mais chances de terem depressão. Essa ameaça não é um vírus que pode ser tratado com vacina, ou uma bactéria que é tratável com antibióticos, mas algo muito mais complexo de se lidar, o trauma infantil. O trauma é uma ferida psicológica dolorosa que marca e aprisiona suas vítimas em crenças e atitudes limitantes, resultantes da interpretação da experiência traumática. Essas experiências podem ser desde casos mais comuns, como negligência e abuso moral, até casos mais complexos, como abuso físico ou sexual, abandono, convivência em lares instáveis com adultos violentos, viciados em álcool e outras drogas, ou com doença mental. Esses números da consequência do trauma são reais, em que pesquisadores comprovaram pela primeira vez uma relação de efeito cascata que sempre suspeitamos existir. O trauma infantil prejudica o desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança, que por sua vez aumenta suas chances de adotar comportamentos de alto risco quando adulto, que enfim, aumenta as chances de doenças, problemas sociais e uma baixa qualidade de vida. Esses casos mais sérios de trauma infantil são obviamente marcantes. Mas o que é curioso também é que até traumas comuns e leves, aqueles que ocorrem mesmo nas melhores intenções dos nossos pais, como uma criação um pouco rígida ou um pouco negligente, também afeta permanentemente as nossas crenças, atitudes e tudo o que forma a nossa personalidade quando adultos. Veja como esses exemplos reais aqui ilustram exatamente o que eu disse. Essa é Yuta Porn, filha de pais tailandeses nos Estados Unidos que a pressionavam exageradamente desde muito nova a ter um desempenho excepcional na escola, nos esportes e inúmeras outras atividades. Pra aguentar a pressão e o cansaço de tantas tarefas, se envolveu com drogas, se perdeu e acabou morando nas ruas por 15 anos. A pressão dos pais era tanta que Yuta Porn ficou presa na imagem de nunca ser uma filha boa o suficiente por mais esforço que fizesse nas atividades, e aquilo doeu nela a vida toda. Já essa é Alison, foi caçula de cinco filhos e uma família ambiciosa, bem-sucedida, exceto todos, eram alcoólatras. Não tinha voz e era ignorada pelos pais e irmãos que estavam sempre muito ocupados com a bebida ou a obsessão de ganhar dinheiro. Viveu grande parte da vida com depressão, fazendo tudo possível para agradar os outros e ser amada, tentando compensar a falta de amor que recebeu. Tanto Yuta Porn Alison, eu e você, entramos nesse mundo assim como esse lindo bebê, puro e inocente, com uma mente sem memórias, uma folha em branco. Um ser 100% vulnerável e dependente, facilmente moldável e influenciável pelas primeiras experiências da vida. O psicólogo Reim Dinot uma vez disse o seguinte, crianças são como cimento molhado, qualquer coisa que caia em cima, deixe uma marca. Entender como as suas marcas e dores influenciam tudo o que você é, é o tema do documentário A Sabedoria do Trauma, idealizado pelo médico aposentado Gabor Maté. Gabor se especializou nesse tema após 12 anos trabalhando na linha de frente dos casos mais extremos de trauma, acolhendo e tratando de forma humana dezenas de moradores de rua viciados em drogas injetáveis, absolutamente excluídos e ignorados pela sociedade. Sua compaixão em desenvolver esse trabalho por tanto tempo foi por entender que eles não estavam ali por escolha, como a sociedade pensa, mas por terem tido infâncias devastadas. Ele percebeu que o vício em si não é a raiz do problema, mas apenas uma tentativa desesperada de aliviar o verdadeiro problema que é a dor do trauma. Nas palavras do Gabor, vício é todo o comportamento em que a pessoa encontra alívio para uma dor no curto prazo, sofre prejuízos no longo prazo e que ao mesmo tempo não consegue abandonar. O curioso é que essa definição atinge todos nós e não apenas os viciados em substâncias, porque jogos de azar, compras, comida, pornografia, redes sociais, internet, gaming, trabalho e relacionamentos podem ser também vícios e também usados como um mecanismo de escape de dores e de traumas mal compreendidos. Por exemplo, não é incomum que a falta de amor recebida na infância leve muitas pessoas a se prenderem relacionamentos abusivos quando adultas, que mesmo maléficos oferecem um senso de pertencimento suficiente para cobrir um buraco formado lá atrás. Ou mesmo sem precisar de grana, você também pode se prender a um trabalho que odeie, mas que te dá um senso de reconhecimento que alivia a dor de uma autoestima ferida por pais exigentes demais. E por aí vai. O Gabor acredita que a causa principal por trás desses traumas coletivos que a maioria de nós vivemos é a perda da nossa autenticidade. Em outras palavras, a desconexão de nós mesmos, da nossa sensibilidade, a alienação do nosso instinto. E toda criança nasce com o instinto muito aflorado. A criança é a chama da autenticidade. Ou você já viu algum recém-nascido sem instinto? Só que aos poucos nós somos encorajados a apagar essa chama quando uma necessidade inegociável da criança é ameaçada. Receber amor incondicional de seus pais. A criança frágil e vulnerável precisa se sentir segura, cuidada, livre para se expressar e acolhida e respeitada em todo o seu espectro de emoções, mesmo nas mais difíceis. Mas os pais, faltando a paciência, tempo e inteligência emocional para lidar com essas emoções, acabam reprimindo-as imediatamente. Um recado indireto de que crianças difíceis não são aceitas. Então adivinha o que acontece? A criança, que depende do amor incondicional dos pais, vai reprimir sua autenticidade toda vez que isso ameaçar a sua aceitação. E isso não significa que pais não devem colocar limites e exigir respeito. Mas apenas limitar, apenas reprimir, sem escuta, sem acolhimento, sem ajudar o seu filho a entender e atravessar suas emoções desafiadoras ao seu lado, cria-se um terreno fértil para formar um adulto futuro. Sem inteligência emocional e autoconhecimento. Um adulto obediente e conformado, mas que apagou seu instinto para ser aceito. Um adulto que, por não conhecer outra possibilidade, vai também reprimir as emoções dos seus filhos, seus filhos dos seus netos e assim por diante, sustentando infinitamente um trauma multigeracional. Bom, a boa notícia é que as pessoas podem quebrar esse ciclo e ganhar de novo a conexão com seu instinto. Não é fácil, mas é possível ao trazer suas dores inconscientes para a consciência, relembrando e reprocessando memórias-chave da sua própria infância e sentindo as suas manifestações hoje, no presente. E isso não requer inteligência racional, mas coragem e coração aberto para sentir de novo, experienciar diretamente as dores inconscientes que nos aprisionam. Dores das quais fugimos a vida toda por inúmeros escapes, inclusive pela intelectualidade. Por isso que, muito além de se conscientizar sobre o tema por livros e documentários, é fundamental a ajuda externa e profissional da psicoterapia, juntamente com um trabalho interno cuidadoso de introspecção. A mente é um lugar vasto e misterioso, e a recuperação do trauma requer paciência, compaixão, curiosidade de investigar, de mergulhar fundo para reencontrar a sabedoria da sua criança. Uma sabedoria cheia de vitalidade, alegria e autenticidade que aguarda você limpar o caminho para poder voltar a brilhar com toda a sua plenitude novamente. Se você curtiu esse conteúdo e quiser se aprofundar, baixe agora o roteiro desse vídeo em PDF com os links exclusivos de artigos, vídeos e podcasts que me inspiraram. É só clicar no primeiro link do comentário fixado e baixar. E se meu conteúdo te ajuda e você quiser retribuir, dê o like, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações na opção todas. Caso você queira um vídeo personalizado como esse para a sua empresa com a minha voz, me contate em canaleureca.com.br barra vídeo sob demanda. Muito obrigado por sua visualização e a gente se vê em breve. Um abraço!